Tu és fiel, Senhor, a Tua fidelidade é grande. Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho é Teu. Tudo é Teu, Senhor. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Você crê assim? Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Nós te louvamos pela tua fidelidade. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho. Tudo é Teu, Senhor, tudo é Teu, Senhor. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Leis fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Todas as minhas necessidades Podem ser cumpridas em glória Tu és fiel, Tu és fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Pra quando sempre és fiel Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor, meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor, meu Deus Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Fiel, Senhor, meu Deus Fiel a mim Fiel a mim